Olá, olá, como vai você? Que bom te ver aqui mais uma vez. Olá, olá, como vai você? Que bom te ver aqui mais uma vez. Eu tô legal, tô bem aberta, tô muito bem, com minha cabeça. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos dando início à nossa primeira aula do mês de setembro. E hoje, como prometido, eu trouxe nossos copinhos. E nós iremos rever a aula da semana passada, que foi com uma música super legal, de Ed Sheeran. Que a gente também aproveitou pra cantar em inglês, né, além do impromation. Mas a gente conseguiu, e eu acho que vocês já pegaram o ritmo. Vocês já sabem como manusear super bem estes copinhos. Então vocês não terão dificuldade na aula dessa... na aula dessa... na atividade dessa aula. Bom, pego o copinho de vocês aí e vamos rever a aula da semana passada. Um, dois, três, setembro. 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 Bom, hoje eu trouxe uma nova música, uma música que eu gostei que vocês gostam e que eu já passei aqui para vocês e vocês amam. Só que a gente vai fazer com outro ritmo, o ritmo que a gente havia aprendido nas aulas anteriores, que é aquele. Então, eu vou relembrar com vocês, eu vou reensinar novamente para quem não aprendeu a aprender e para quem aprendeu e esqueceu relembrar. Então, a gente vai bater palmas duas vezes, vai bater na mesa com uma mão de cada vez, três vezes. Um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Terminou aqui, vai bater palma uma vez só. Bate no copo, pega, levanta e bate o copo. E bate o copo na mesa. E a segunda parte é... Bate palma, pega aqui de lado, bate com a borda do copo na mão, a outra borda na mesa, levantou, pegou o copo com a outra mão, a mão que estava segurando o copo, bate ela na mesa, e em seguida bate o copo na mesa. Aprenderam? Vamos juntar tudo? Cinco, seis, sete e oito. Bom, como vocês já estão profissionais, já estão até melhores que eu, eu imagino, vou colocar uma música sensacional aqui que vocês amam, e a gente vai juntar esse ritmo com essa música, tá? Preparados? Cinco, seis, sete e oito. 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 E aí 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 E aí